O Sinal Verde Comunidade está aqui hoje no cemitério das Pedras, localizado aqui no bairro Siriema. E olha só, a situação em que se encontra o local cheio de mato, o que dificulta na verdade a passagem de pessoas que tem seus entes queridos enterrados aqui no local. É só sujeira mesmo, sujeira, iluminação, certo? Nós daqui não temos nada aqui não, aliás, aqui nunca foi sempre limpo, 100%. Então vocês pedem previdências, né? Com certeza, porque a gente precisa. Isso não é só para a comunidade, é para todo mundo, porque todo mundo vem esse terra aqui, vem do outro lado da cidade para cá. O nosso cemitério está pedindo socorro, é um socorro que já há muito tempo a gente vem pedindo essa ajuda. Os moradores pedem então providências à Prefeitura de Caxias para que venham resolver a situação do local. Raquel Souza para o Sinal Verde Comunidade.